Quase 100 pessoas estavam de olhos vidrados para o alto, mas para serem espectadores de um triste espetáculo. Um homem que tentava se matar na torre de telefonia celular, na rua Luiz Alfredo Magalhães, no Jardim Planalto. Os curiosos saíram de todos os cantos. Gente que estava de passagem pelo local, pais que trouxeram os filhos, ou gente que veio de longe só para assistir. Senhora acha que a gente está vendo tanta gente aqui, parando seus afazeres, vindo aqui. Se fosse um parente do senhor, ou até mesmo o senhor, gostaria de todas as pessoas olharem? Não, não. É chato, né? Pessoa fazer uma coisa, isso aí é chato, né? O que você está aqui assistindo? Curiosidade, tem um monte de gente vendo, né? Com certeza a gente resolveu para que ele não pulasse, né? E eu estou aqui também, porque eu estou machucado, estou trabalhando. Curiosidade, passei e parei para ficar olhando. Se fosse um parente seu nessa situação? A gente torcia para que nem subisse, né? É muito ruim. Como é que você se sentiria se fosse um parente seu? Ah, eu sentiria triste, né? Mas eu vim não pela desgraça dele, eu vim porque eu fiquei com vontade de ver mesmo. Depois de duas horas de negociação, o corpo de bombeiros de Guaxupé conseguiu salvar o homem, que subiu na torre por volta das nove horas da manhã. Mesmo com o rapaz a salvo, os curiosos não arredaram o pé do local. O tenente Pereira é especialista em negociações como esta. Segundo ele, o resgate suicida precisa de preparo e ação rápida. É um trabalho muito minucioso, que demanda um certo tempo, principalmente com a negociação, com a vítima, né? E ainda tem a questão da população aglomerando no local. Só que a gente tem que analisar o melhor momento para ter um acesso, que às vezes dando acesso à vítima no momento errado acaba resultando, no momento errado é um momento inoportuno, né? Acaba resultando na morte da vítima. Ainda segundo o tenente, pessoas despreparadas e parentes não devem tentar fazer o salvamento sozinhas. Quando acontecer tal caso, entrei em contato imediatamente com a polícia, com o corpo de bombeiros, que nós recebemos treinamentos durante os cursos para tal situação. Os curiosos no local também podem atrapalhar o trabalho dos militares. O ideal é que toda essa multidão não estivesse próxima. Depois de salvo, o rapaz foi levado para o hospital. A ambulância saiu do local sob o barulho das salvas de palmas depois do pedido de uma mulher. Salva de palmas para Deus, gente! Salva de palmas para Deus, gente! A população, a questão da aglomeração, a gritaria que a população arruma, acaba fazendo com que a vítima fique mais transtornada. Então, por isso que o isolamento adequado ajuda bastante com relação ao sucesso da atividade. O que é o isolamento adequado é o que 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 Obrigado.